Fala aí pessoal falando mais um vídeo aqui de Arthur Deixa eu lá que se inscreveu no canal aqui E eu bora te divertir se é noob qual vai ser a reação aqui Do nosso lado, mas ele tá nessa roupinha maneira aqui né Bora colocar aqui a roupa de boot maluco Essa é a reação dos caras Ai consegui noob skin, não é preciso nem algo Eu tô gravando aí com vocês mano Acho que eu já tenho um tipo assim Tipo, eu guardei tipo aqui pra nós Dá uma pegaçada aqui do local, só mano Olha onde a gente pega isso daqui Pega isso daqui pessoal Fica brabo Essa daqui eu tenho na normal pessoal Mas eu vou ficar com 30 títulos Que vai sobrar né Será que a gente comprou? Então tá, vambora comprar aqui Vambora aqui pra rápido Olha como que nós borramos, olha o que vai ficar pessoal E olha o novo skin que ganhou do pet Muito brabo Olha isso pessoal Consegui noob com um presente né Então tá, vambora aqui Então tá na hora que é difícil que você bate Os caras não importam tipo assim A gente vai ver a reação dos caras mano A reação dele mano A gente vai ver a reação dos caras A gente vai ver a reação dos caras Não, só quero trocas Bora colocar uma dor ranqueada Não tá vendo que eu sumi Não, só quero trocas Não, só quero trocas A gente vai ver a reação dos caras Pode me dar mais skin Sim Pode me dar o raiato Pode Uma pessoa Bora ver que é o conceito Que é a reação da boleta Pode não É Fala aí, fala aí Fala aí, pode me dar mais skin, vocês? Pode me dar mais skin? Pode me dar mais skin, vocês? Pode me dar uma skin? Vocês são gemados? Aqui eu sou... É só a fé, papá Kiel. Eu não. Eu queria o raiato. Eu queria o raiato. Eu? Eu, 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 eu tenho oito. Eu também não tô zoando. Eu sou, eu sou bronze 3. Eu tô falando a verdade. Eu sou bronze. Eu tô falando a verdade. Só quero te falar, eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tenho um... O gato. Eu conheço o gato. Eu tô gravando. Eu sou em YouTube. Eu tô gravando. Eu tô gravando no aplicativo. Vou jogar sério. Eu tô gravando pra eu ganhar pontinho. Eu tô gravando pra eu ganhar pontinho. Eu tô gravando pra eu ganhar pontinho. Eu tô gravando. Eu só tenho... Eu só tenho de like. Eu só tenho... Eu só tenho 3 likes. Eu já tô gravando. Fala. Fala aí, pessoal. Fala mais um vídeo aqui de Arthur Neto. Já tamo começando aqui um vídeo. Eu começo assim. Pessoal fala mais um vídeo aqui de Arthur Neto. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Porque hoje eu vou comprar diamante. Eu sou Platina 4. Eu sou Platina 4. Ô, Big Chará. Eu já peguei 7. E a minha internet caiu. E a minha internet caiu. Voltou. Eu vou comprar... Eu vou mandar esse vídeo pro YouTube, tá? Vou mandar esse vídeo pro YouTube. Deixa o vídeo... Deixa o like aí, por favor. E se inscreve no canal. Eu só tenho... Eu só tenho... 508 inscritos. Só pouquinho. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê os caras? É verdade. Tem outro ali? Ô, Big. Você é gemado. Você tem... Caraca. Ok? Ok? Ajuda ela aí Ajuda ela Ajuda ela Coitada Ajuda ela Ajuda ela Ajuda ela Ela vai morrer aqui Ajuda ela Ajuda Ela tá morrendo Coitada Ela morreu Vocês não ajudaram ela? Acabou Caiu a internet E vocês morreram? E se você já ganha Pessoal Olha como as pessoas São humilhantes Aqui Pessoal Será que ela tá com o passe todo? Não Ela sabe que tem O capacete de mestre Será que ela não recebeu? Vamos mudar ele aqui Ele acha que ele tem diamante A gente pede o diamante Pede o raiato Pra ele Ainda não tem o raiato Ele tem Ele tem Eu queria o raiato Vou comprar diamante Hoje Pessoal Você sabe que eu vou ter que Deixar o like Mano Tem que deixar o like Sério Pessoal Tem que deixar o like E se inscrever no canal Você já sabe que é Foda Então vou mandar aqui Pro YouTube Tá Vocês não se importarem aqui Eu tô com o Adam Mano Tô com o Adam Adam Quando eu queria o iniciador Iniciador A gente começa Começa com ele E aí Não Você ganha o André André E o Adam O André Só ganha de graça O Nick Tem um dia De E aí E aí Então, vamos lá. Oi, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Esse cara daqui, ó. Pessoal, esse cara daqui é gelado, velho. Você sabe que eu tô fingindo, né? Então, vocês... Fica atento, né? Fica tentando atento. Fica 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 atento. Ah, eu tô aqui dando mexido Pega Olha o cara Deixa eu ver a capa de... De... De arco, mano Fé, era um capa de arco Fé, era um capa de arco Um capa de arco Ah, não sei ficar ali Bora ver como que dá um capa de arco Só no capa da... Puta que parede Puta que parede Puta que parede, mano Esse arco é... 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 Youtube, tira esse xingo, tá? Olha isso, mano O cara é mestre Ele pegou nessa temporada O cara pegou nessa temporada o mestre, velho Ei, vou texar desculpí fari Fá artes can lo, mano Hmm.... Bora ver... Bora ver, mano Por que sí, lá? Tá... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Acabou, mano Não dá pra recontar Só que eu morro Tá recontando, pessoal Mas eu não sei que eu morri E eu morri Morri Pessoal, tá demorando, hein Caraca, pessoal Eu não morri, é impossível eu não morrer Coletado de drone, mano Eu gastei bala E foi mesmo, mano Foi mesmo, gastou meia bala Caraca, olha Por que tá aparecendo tudo coletado, mira 2x, mano Não tô, não tô gostando disso, não, pessoal Não vou usar minha internet, pessoal É a vida que eu estava É É isso que eu estava Lutearam aqui, mano Tô ficando quase sem kit Verdade Minha 4x Horível, mano Que horrível, tá doido? Tô ficando doido aqui Tô ficando doido Hoje eu tô ficando doido, pessoal É Aqui Patrinho de bala Vambora jogar Isso daqui Porque a gente tá com pouca vida Depois daquela treta Só com o arco O filho O filho eu consegui reviver, mano O boneco estava lá, né Estranho É porque não estava lá Estava ali Sei lá Ninguém nos viu aqui Ó Tá Tranquilo Volto aqui pra lá Mas só que eu vou Lutear um pouquinho, né Tá doido? Chegar lá sem nada Aqui Capacete 2 Bora pegar a boca Tá ficando novo Sério, mano Será que Colocaram minha conta ainda, mano? Colocaram minha conta? Dá um tiro, né Porque sem internet Eu não sei como que eu consigo morrer Vambora deixar ele com pai, né Qual o nome? É um boot Então Tem que deixar ele com pai Hoje eu vou levar minha mãe 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 Não é mantico, olha que o bair Mãe 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 e não 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 sabe nem eu e ele deu você não sabe meu E aí o que ele é você não sabe meu mano o que ele é você não sabe meu carai carai duas, ai carai cacete carai, isso só sai correndo sai correndo, sai daí eu ia lavar minha mamã minha mamã que é isso? eu vou eu vou carai Não sei a ela, eu só fui ajudar o cara. Ele morre, morre. Nós mereciam morrer. O cara não me ajudou, mano. Tô com raiva. Não, Tia, tô com raiva. Por que vocês não me ajudaram? Tchau. Obrigado. Ae, morre. Isso, toma uma. Toma. 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 Toma também. O que é isso, mano? Vai tomar. Vai tomar. São dois. Dois. Toma. 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 Aqui pessoal. Que eu vou mandar. Que eu vou mandar aqui. No YouTube. E VAL-O-O!